Continuando, isso é bem importante, então, ó, antígeno, antígeno, quem tem antígeno é a tua célula ou é a célula de algum outro micro-organismo. Então, o antígeno é, por exemplo, o antígeno A, se você é do sangue do tipo A, o antígeno B, se é do sangue do tipo B, A e B, se é do sangue do tipo A e B, nenhum, se você é do sangue O, também chamado de zero. Por exemplo, anticorpo você produz contra algo diferente do que você tem, porque se eu produzir, se eu sou do sangue A e produzir anticorpo do tipo A, eu mato minha célula. Então, o sangue A produz anticorpo anti-B, o B anti-A, o AB não pode produzir anticorpo e o O eu produzo contra os dois, as duas proteínas que eu não tenho. Existe também o RH, né, que seria mais uma proteína, se eu fosse positivo ou se eu fosse negativo, um anticorpo contra o que eu não tenho. Por que que o O negativo é chamado de doador universal? Ele não tem antígeno, pra onde ele for, ninguém vai reagir contra ele, porque ninguém vai conseguir se ligar a nada. E o AB positivo, por que ele recebe de todos? Porque ele não tem anticorpo. Então, quando eu não tenho anticorpo, eu não reajo com nada que está chegando. E quando eu não tenho antígeno, ninguém reage comigo. Então, ali a definição. Antígeno é a proteína existente na célula ou no organismo, e anticorpo é a proteína que, quando se liga no antígeno, ativa a defesa. O O negativo, né, não tem antígeno. Antígeno, então nada vai ser estranho para as células que vão receber. E o AB positivo não tem anticorpo, então nada vai ser estranho a ele quando o doador chegar até ele. Uma elevação nos glóbulos brancos pode indicar ou infecção ou leucemia, dependendo dos valores de referência, de cada leucócito. Os leucócitos participam da defesa e os eritrócitos ou hemácias, né, do transporte de nutrientes e gases respiratórios. Aglutinar é quando quebra, você mata as células e elas se aglomeram. Eu escrevi ali, aglomeram. Olha só, viu, como sempre passa alguma coisinha errada. Elas parecem que vão ficando esfareladas, então elas ficam mais ou menos assim. Aqui é uma reação sem aglutinação e aqui com aglutinação. E veja, aqui eu coloquei um anticorpo RH. Por que eu sei disso? Porque o RH negativo, assim que eu coloquei o anticorpo contra o RH, como é que vai reagir se eu não tenho nada pra reagir? Então, não aglutinou. Aqui o RH positivo, assim que eu coloquei o anticorpo, quebrou essas células. Semana que vem eu vou fazer um videozinho que a gente faria a prática, mas como a gente não sabe até que ponto que vai esse isolamento, eu já vou adiantar. Dessa tipagem sanguínea aí vocês vão entender bem. Então, eu aglutino, quando eu aglutino eu sei o que eu sou. Num teste de tipagem, lógico. E como a gente integraria esses sistemas? Então, o sistema digestório forma a glicose, ela é utilizada com oxigênio na respiração celular, que libera o gás carbônico. E o sangue é o condutor, tanto desse transporte dos gases como nutrientes, e que leva, né, os mesmos até os alvéolos, pra que haja oxigenação dos mesmos. E com o ciclo cardíaco, reinicia esse bombeamento destes componentes. É isso. Espero que eu tenha ajudado, e espero que vocês me mandem dúvidas. Beijos.